Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulha, as crianças sozinha barulho Que orgulho é sério, mano, elas não podem me ver Os quebrados me respeitam A chazinha me admira, querem me chamar de genro E eu posso provar pra você Todo mundo uma baixadazinha, tá legal? Você quer virar, puxar o beat? Eu puxo, eu puxo, eu puxo Então eu puxo, eu puxo Mata esse cara no trap 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 Primeiramente, boa noite Best vem chegar rimando no trap Sabe agora que você vai tomar um cap Você fala agora do Best no trap Só que na verdade você toma punchline Até se fosse com um back Você sabe que agora eu chego Na moral, tá muito tarde Tá tarde da noite Seu mundo é de perfect wave Você vai tomar o mundo da plateia Eu te ganho em past world E aí, você pega essa visão Não pode Sabe que agora você toma fraude Na moral, na rima Você aqui é fraude Eu te bato Você cara é tipo lá do Gunvald Cardozinho 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 Na verdade meu parceiro Agora você sabe rimando Te bato Eu sou cruel Você falou de cap, mano Sabe pra você Eu não tiro o chapéu Tá ligado, mano? Que agora você sabe que rimando Eu te bato Porque eu sou muito avançado Na verdade, mano Esse cara até ganhou a trans Só ganhou porque eu era jurado E aí, os outros tão Sabe que eu sou cardozinho Vai chegando Te batendo Eu desenvolvo Na verdade, mano Tá ligado Que agora você sabe Que eu te mato E dirijo Na Bivoubo Você até falou Meu mano Que agora você sabe Você é idiota Pipoca Na verdade Contra o cardozinho Mano Você sabe Você é fraco Você só sufoca Você falou da batalha Só que meu mano Seu argumento foi horrível Você falou que você era jurado Não precisa nem de foto Que agora tem vídeo Aí Pega a missão Sabe que agora eu rimo Até amanhã Falei de foto E vidão Você era jurado Você admite Que você é meu fã Na verdade Você sabe Que agora Você sabe Cardoso nunca foi seu fã Na verdade Meu parceiro Também Você sabe Que eu não sou MC de estragão Mano Você sabe Que agora Você sabe Meu mano Você sente o passe Eu sou fã Do Orochi Porque ele come A tatizaki Que é isso mano Pra mim Você é escroto E como diz Orochi Ele come a tatizaki Eu sou sonha Com ela Você tá gozando Então com o pó dos outros E aí Pega essa visão Mano Você sabe Que agora eu dou um corte Você fala Você sabe Você sabe Você sabe Plateia Sabemos Já qual é o seu suporte Gozar com o pó dos outros Você sabe Que agora Tá ligado Que rim Mano Esse cara Que faz pose Mano Na verdade Essa rima Seria pose Se fosse Andada Em 2012 Tá ligado Que agora Você sabe Que rim Tá ligado Que eu sou Muito avançado Na verdade Mano Esse cara Tá ligado Mano Que ele é Muito fraco Mano Além de tudo Atrapassado Sumemo Muitas palmas Família Primeiro round Esse aí Certo Aê Grão de rima Quem gostou Das rimas Do Bert Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou Das rimas Do Cardoso Faz muito barulho É isso Bert 1x0 Certo Direto e rápido Cardoso terminou Piché Piché O nome do Piché Ave É batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue É batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Ramelê, 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 Ramelê Jamilê, Ramelê Se eu venho de meia e 10, então não dá xilique Menino do pijama listrado, Ibrahimovic Com personalidade pra jogador entrar no VIT Barreira não é pra nada, bet é Petkovic E aí, estratégia igual futebol, manejo é chique igual Nike E humilde igual uma chuteira de que chute Animado igual partida de pés Realista igual FIFA e viciante igual Brascut É Brascut, sabe que na verdade meu mano Cê sabe, cê vai panglar Na verdade meu mano, eu nunca vou ser o Brascut Eu prefiro o Bombapet, nem precisa atualizar Não precisa nem atualizar Só que esse cara aqui não lembra da época do Brascut Pra ter o Facebook tinha que ter Orkut Então antes cê tinha que ter jogado o Manoel e Fute Orkut, cê sabe, I win no coke Na verdade cê fala de eu coque, mano Na verdade, o ideia é tipo de poque Bossa treta, mas cê sabe meu mano Sabe que agora é incendia Pra ver porque sua cara é muito feia Claro, falo feia, estética, mano Cena é poética, leva a métrica Agora você vai tomar uma parenética Abert chega aqui não perquética Cê fala de poque, na verdade cê entrou no meu Death Note Quem gostou das rimas do Cardoso faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Bert faz muito barulho Tchau 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 Tchau